Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor William Santos, professor de história. E na aula de hoje nós vamos estar falando acerca da guerra dos 100 anos. Essa guerra dos 100 anos que aconteceu no momento da crise do feudalismo ali na Baixa Idade Média. Essa guerra dos 100 anos, ela foi iniciada no ano de 1337, tá? E ela aconteceu porque o trono francês, ele esteve carente de um herdeiro de direito. Então, aproveitando toda essa situação, né? O rei britânico, Eduardo III, neto do monarca francês Felipe, o belo, né? Ele reivindicou o seu direito de nascença e o direito, né? De unificar as coroas. Então, foi uma intenção da Inglaterra de tentar unificar, né? A França, de trazer a França para ser dominada por apenas um rei. E nisso a Inglaterra iria sobrepor à França, né? O seu sistema, a sua organização, o seu reinado e assim por diante. Nessa época, os comerciantes de Flandres, tá? Eles apoiaram essa ação britânica. Eles apoiaram o rei da Inglaterra. Por quê? Porque eles tinham grandes laços, né? Como comerciais. Então, eles tinham uma relação comercial. E lembrando que os os Flandres, eles estavam localizados na França. Então, por terem esse vínculo comercial, eles apoiaram essa ideia do rei inglês. E os ingleses, eles venceram as primeiras batalhas por causa dessa aliança com os Flandres aqui. E eles conseguiram conquistar ali alguns territórios que estavam ali no norte da França. Só que, contudo, essa guerra, ela teve que sofrer uma pausa por causa da, em decorrência aqui, a Peste Negra. Então, os dois lados da guerra, eles deram uma parada. E essas batalhas, elas foram retomadas no ano de 1356, né? Com a conquista da Inglaterra de novas regiões, que contou também com o apoio de alguns nobres franceses. É, no ano de 1360, a França se viu obrigada a assinar o Tratado de Brett Urguini, tá? Que a Inglaterra, ela oficializava o seu domínio sobre parte da França e recuperando alguns dos seus territórios inicialmente tomados. No começo dessa guerra aqui, antes da Peste Negra, eles darem aquela pausa ali na guerra, tudo contribuía para uma vitória inglesa, tá? Porque os ingleses, eles tinham mais soldados, o seu exército era maior e mais forte do que os franceses. Então, o cenário ali apontava para uma grande vitória inglesa. Mas daí, em decorrência da Peste Negra, muitas pessoas morreram, né? O exército foi completamente diminuído e aí eles retomaram ali a sua guerra. A França também estava enfraquecida. Então, ela se viu obrigada a assinar esse tratado aqui, oficializando, né? O domínio da Inglaterra e a Inglaterra retomando aquilo que ela havia perdido para a França. Essa ruína, né? Tudo isso que foi causado pelas guerras, né? Essa guerra dos 100 anos, elas trouxeram grandes problemas para os camponeses franceses, porque eles já haviam passado por uma crise, né? De mão de obra, por causa da Peste Negra. E agora por causa da Inglaterra também. Então, a falta de recursos, os pesados tributos, né? E as fracas colheitas motivaram a chamada Jaqueres, tá? Como eu disse para vocês no vídeo anterior, essas Jaqueres aqui são as revoltas camponesas que aconteceram na época. Então, o custo dessa guerra dos 100 anos, essa briga entre a França e a Inglaterra, ela custou muito caro para os camponeses, porque daí os senhores feudais aumentaram, né? Os impostos ali. Então, a carga tributária ficou muito pesada em cima dos camponeses, que daí eles começaram a criar ali as revoltas. Os exércitos da França, eles foram reorganizados, tá? E as suas, e nas suas forças militares, elas também contaram com o apoio de um exército de mercenários. Então, o rei Carlo V, ele conseguiu reaver uma parcela desses territórios, tá? Então, o rei francês, ele se fortaleceu e conseguiu tomar de volta alguns territórios que estavam sob o domínio dos ingleses. É nesse, né? Nesse momento aqui que aparece uma história muito interessante, que em 1422, né? Aconteceu a morte do Carlos IV, da França, e aconteceu a morte, né? Do Henrique V, da Inglaterra. O trono francês, ele ficou sobre a regência da irmã do rei Carlos V, que era, né? Ficou sobre a regência da irmã do Carlos V. E essa irmã do Carlos VI, aqui, perdão, ela era casada com o rei Henrique V, que era da Inglaterra. Olha que bagunça aqui! Vamos tentar explicar isso daqui pra gente poder entender. Ó, no ano de 1422, morreu o rei da França e morreu o rei da Inglaterra. Quem ficou tomando conta do trono da França foi uma mulher, que era casada com o então falecido rei da Inglaterra, que era chamada de Catarina da França, tá? Essa mulher que ficou, né? Tomando conta ali do trono francês. Isso tudo aconteceu o quê? Os camponeses se revoltaram com isso, por causa desse domínio inglês, né? De certa forma aqui, sobre a França. E foi nesse episódio, foi nesse cenário, que surge, né? A emblemática figura de Joana d'Arc. Joana d'Arc, ela era uma camponesa que ela alegava ter sido designada pelo próprio Deus, pra poder dar fim ao controle inglês que estava sendo imperado sobre a França. Então, mais tarde, essa mulher aqui, ela foi, né? No ano de 1430, né? Joana d'Arc, ela foi morta numa fogueira, sobre a acusação de bruxaria, tá? Os franceses, eles conseguiram, né? Varrer a presença britânia, né? Da pequena porção que eles haviam tomado ali no país da França. Então, assim, essa revolta, esse patriotismo francês que renasce ali naquele momento, que eles queriam, né? De fato, um rei francês tomando conta, né? Do trono francês e assim por diante. Então, isso reacendeu, né? O calor patriótico daqueles que estavam ali e fortaleceu a figura do rei. Só que esse movimento não morreu com Joana d'Arc. Então, começou a acontecer várias revoltas, várias organizações, exércitos foram se levantando ali na França, até que chegou um momento que em 1456, 3, eles assinaram um tratado de paz que encerrava a Guerra dos Cem Anos. Então, a Guerra dos Cem Anos acabou ali nesse tratado de paz. Então, nós ficamos por aqui. Um forte abraço pra você e até a próxima aula. Tchau. Tchau.